A Brenda Viana perguntou Noemi, qual você acha que é a missão da sua vida que Deus lhe deu? Bom, eu quero pedir pra vocês que tem Snapchat, adicionarem a Brenda Viana, eu vou deixar o nome aqui do Snapchat lá. Ela é uma pessoa muito extrovertida, é uma pessoa incrível, que eu gostei demais. Eu conheci ela pelo Snapchat que o meu irmão tinha, e aí ele passou pra mim, e assim, ela é uma amiga incrível, Deus me deu, né? Bom, Brenda, eu acho que essa missão não é passada só pra mim, mas pra todos aqueles que buscam a vontade de Deus, que buscam sempre estar na presença de Deus, que encontramos o amor verdadeiro, que é Jesus, e que passamos realmente a abrir os nossos olhos espirituais e saber o que realmente, né, Deus quer pra nossa vida, o que realmente, quem realmente é Jesus, né? Que é a missão de pregarmos o Evangelho a toda criatura. E essa missão é uma missão que eu acho que foi passada realmente pra mim e pra todos nós. Devemos e precisamos falar do amor de Jesus, falar aquilo que temos, porque realmente a felicidade é somente em Jesus que nós encontramos. E sim, precisamos passar essa felicidade que sentimos, essa paz que sentimos e que está em nós, para as outras pessoas também sentirem, para as outras pessoas também saber o que é o amor de Jesus, e para as outras pessoas saber também o que sentimos, porque é um amor incomparável, Deus é maravilhoso em nossas vidas. E essa missão realmente nós precisamos fazer, né? Pois é uma coisa, assim, incrível. A gente passa por dificuldades, a gente passa por momentos difíceis, mas a gente, assim, está com Jesus Cristo do nosso lado, e quando a gente mais precisa é só a gente dobrar os nossos joelhos e falar com Ele, que Ele vem nos dar calma, que Ele vem e nos dar força, que Ele vem e a gente sente que Ele vem, e a gente sente que Ele está ali, e a gente sente que realmente acontece o agir de Deus em nossas vidas, e a gente precisa passar isso para outras pessoas. Bom, eu estarei respondendo as perguntas do Instagram. Estarei começando pela Isa Lima, porque ela seguiu os passos da senhorita Caroline Miller, né? Mas ela fez bem menos do que a Caroline. E eu estarei respondendo a dela primeiro. Bom, a Isa Lima me perguntou, Qual a maior loucura que você fez na sua vida? Qual a sua maior mania? Qual o seu sonho? O que te fez criar o canal? O que você mais gosta em você? Qual a sua maior decepção? A minha maior loucura que eu fiz na minha vida é querer experimentar as coisas deste mundo, é achar que o mundo e as suas ilusões seriam melhor do que a presença de Deus. E aí eu deixei, né, de ficar na presença de Deus para experimentar essas coisas deste mundo, que é uma ilusão, né? E depois a gente abre os olhos e enxerga. Nossa, né? Por que eu fiz tudo isso? E é isso. Essa é a minha maior loucura. Deixar Jesus por causa dessas coisas deste mundo. Minha maior mania é ficar arrancando as minhas unhas, né? Eu não gosto de fazer isso, mas é uma coisa que não tem como de evitar. Eu faço demais. É uma mania grande na minha vida. Mas uma outra mania que também é mania é ficar mexendo o cabelo toda hora. Eu gosto de mexer o meu cabelo toda hora. O meu sonho é ficar rica. Esse é um sonho incrível na minha vida. Não, não quero ficar rica para me engrandecer também. Mas eu quero ficar rica para me ajudar os necessitados. É uma coisa que tem muito no meu coração. Me ajudar os necessitados, para me abrir restaurantes, para ajudar os pobres. É assim, tem muito esquemas, coisas que tem no meu coração para me fazer, porque eu quero ficar rica para me ajudar o meu próximo. E esse é um dos meus sonhos. Comecei a postar vídeos no Facebook. E aí eu postei um vídeo cantando no YouTube. E aí teve bastante visualização. eu pensei, nossa, que legal, né? Teve bastante visualização. Enquanto que eu vejo, o Espírito Santo tocou no meu coração e falou, olha, coloca mais vídeos. Faça vídeos da minha palavra, vídeos de louvores. Faça vídeos que falam de mim para as pessoas. E divulga muito para as pessoas ouvirem. E aí eu comecei a postar vídeos, fazer vídeos. E eu também me inspirei muito nas pessoas que também faziam isso no canal deles, né? Colocavam as coisas de Deus. E aí criei o canal. Sem eu querer. O que eu mais gosto em mim? Ai, minha filha. Eu gosto de tudo, sério. Eu gosto tudo em mim. Até os meus defeitos, né? Eu gosto até dos meus defeitos em mim, no meu corpo. Defeitos em minhas características. Até apesar que tem um defeito que eu não gosto não, que é o meu nervoso. Eu não gosto disso. E também de esquecer as coisas, eu também não gosto. Mas o que eu mais gosto em mim é de eu ser uma pessoa que tem vontade de fazer a obra de Deus. Tem aquela vontade de mesmo, realmente. Que todas as pessoas sejam alcançadas, não só por mim, mas por outras pessoas alcançadas a palavra, né? De Jesus no coração. E uma coisa também que eu gosto em mim, né? Falando de mim, mesmo, do meu rosto. É o meu cabelo. Eu amo o meu cabelo. Apesar que ele não está como eu queria. Apesar que eu estraguei a beleza dele, né? Mas eu amo demais. O meu cabelo não toque. Qual a sua maior decepção? A minha maior decepção é de ter feito todas as coisas erradas que eu fiz na minha vida. Eu não gostaria de ter feito, não. Mas infelizmente a gente é humano e a gente é fértil. Mas essa é a maior decepção de eu ter feito todas as coisas erradas na minha vida. Seria sério mesmo. Tudo que eu fiz, eu me arrependo. A Bruninha Queiroz, que eu, como sempre, eu tenho falado dela. Já vou deixando o link também do canal dela aí embaixo. Perguntou. Qual é o seu maior sonho? Se tiver. E se já realizou. Me manda beijos. Beijos, Bruninha! Para o meu coração, linda. Vamos lá. Bom, o meu maior sonho... O meu maior sonho... O meu maior sonho... O meu maior sonho é chegar um dia no céu onde a minha morada, que eu quero realmente morar lá com Deus. E eu quero chegar lá e eu quero ver todos aqueles que eu preguei, todos aqueles que foram tocados no coração, né? Através do Espírito Santo na minha vida. Através de pessoas também que eu conheço. E ver todos aqueles da minha família também, que nós temos orado muito. Mas eu quero ver todos reunidos lá no céu. Agora é o momento mais esperado daquela pessoinha que eu sempre estou falando aqui no vídeo, né? Da Caroline Miller. E vamos lá responder as perguntas dela. Como posso saber qual a vontade de Deus para a minha vida? Você dorme com seu edredom dobrado para dentro ou para fora? Você prefere ser atacado por um urso ou um enxame de abedas? Você já fez xixi na floresta? Você mastiga suas canetas e lápis? Qual é a música da semana? Qual é o filme que você menos gosta? Onde você enterraria um tesouro escondido se você teve algum? Quando foi a última vez que você escreveu uma carta para alguém no papel? Você é preguiçoso? Você é teimosa? Você canta no carro? Você canta no chuveiro? Tipo o favorito de torta. Primeiro show. Nike ou Adidas? Existe uma profissão que você imagine fazer no seu futuro? Qual a última pessoa que você ficou? É. Como posso saber qual é a vontade de Deus para a minha vida? Bom, para saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, é você buscar o Senhor, é você orar, é você estar pedindo para Deus uma resposta. E com o tempo o Senhor mostrará tudo para você, mas é paciência porque é no tempo do Senhor. O Edredom dobrado para o Edredom dobrado para o Edredom dobrado para o Edredom dobrado para dentro ou para fora? Eis as questões. Bom, o meu Edredom, ele fica reto e do lado de fora certinho e do lado de dentro certinho para mim, entendeu? Porque para mim tem que estar certinho, senão me incomoda e aí eu não consigo dormir. É, atacado por um urso ou um enxame de abelhas? Bom, nenhum dos dois, mas se eu tivesse que escolher um dos dois, urso, urso é bem melhor, porque abelha, eu não gosto de abelha não. Se eu já fiz xixi na floresta, ai meu pai, já, né, eu já fiz xixi no mato, não sei se é isso que você quis dizer, mas no mato eu já fiz muito xixi na minha vida. Eu mastigo sim, viu, eu mastigo as minhas canetas e lápis, bom, eu mastigava na verdade. Agora eu não mastigo, mas... Qual é a música da semana? A música da semana é, deixa eu escolher aqui, é Braços de Amor, Coral que a Moeta. O filme que eu menos gosto é esse filme sem graça brasileiro, e um brasileiro é o que eu menos gosto, não gosta? Se você enterraria em um tesouro escondido, se teve algum, se tivesse algum bom... Eu acho que dentro do meu colchão, dentro do meu colchão é o lugar mais seguro, porque ninguém vai saber mesmo, e eu vou dormir sempre perto, então, dentro do meu colchão. Qual foi a minha última vez que eu escrevi uma carta, é... Uma carta que eu escrevi a última vez... Eu não sei não, mas foi... Eu acho que foi no mês passado, foi a última carta que eu escrevi, no mês passado. Sim, eu sou preguiçosa. Eu não gosto de aceitar isso, mas eu sou muito preguiçosa, porque tudo, tudo, tudo que eu quero, sabe o que eu faço? É A! Pega ela pra mim! 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 O mais! Pega ela pra mim agora! Pega ela pra mim! Pega ela pra mim! Pega ela pra mim no meu quarto! Sim, eu sou muito paimosa! Você fala que é A pra mim, não, é B, tá? É B. Minha opinião é essa, é B. Mas em alguns casos Se você me convencer Eu passo a ser ar Você canta no carro? Sim, canto e canto Você canta no chuveiro? Eu amo torta Independente de qualquer torta Eu amo O primeiro show Bom, o primeiro show meu Foi da Jamile e do Irmão Mázaro Que esteve lá em Ponta Alegre Foi o primeiro e foi muito abençoado Teve pregação, foi uma benção E eu não vou esquecer Apesar de que o primeiro eu queria que fosse Da Bruna Carlos, né? Nike ou Adidas? Óbvio que é a Nike, né? A Adidas, eu assim Eu acho bonito a Adidas Mas eu sou mais Nike Não Existe uma profissão que você imagina fazer no seu futuro? Não existe só uma não Existe eu acho que mais Umas quatro ou cinco Não sei Existe a medicina Veterinária A gastronomia A mecânica Qual a última pessoa que você ficou? Bom A última pessoa que eu fiquei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Isso foi há muito tempo Foi Quando eu tava com uns 16 anos Que antes, né? Mas eu acho que foi um tal de André Eu acho Não certeza Mas Que tem também, né? O meu ex-namorado Então Eu E depois Eu comecei a namorar ele Mas eu não sei Então, né? É isso E eu não quero Lembrar disso mais não Então é isso, pessoal Eu quero agradecer a todos Que participaram, né? Desse primeiro Responde aí No Agradecer a vocês Agradecer a Deus, né? Por estar me abençoando E agraciando com vocês E eu quero pedir pra vocês Se inscreverem, né? No canal Você que ainda não se inscreveu Comentar nos comentários Sobre esse vídeo Compartilhar com seus amigos Então é isso, pessoal Deixarei link dos canais Aqui embaixo Na descrição desse vídeo Espero que Deus abençoe A vida de vocês Até o nosso próximo vídeo Fui